G1 Mároni tem que pegar aquele amarelo lá que é o que eu tue mando aí. 150. Puxa aqui, por favor. Fê, chega pra cá. Beleza? Vamos ouvir, mano, senão a gente consegue vender uma mançã por. Vamos. Ixi, mano, mano, parou aí, já enquadra, nossa Ixi, pai, levou enquadra, hein Ah, vai trocar a placa, pai Deu ruim Ih, já levou um enquadro já, pai O que é isso, tio? É o engenheiro da Life aí Como é que vai chovido aqui? Como é que vai chovido? Aí, pai, não, pai, não, pai, não, aqui, ó Ih, pai, deu ruim, hein E aí, pai, suave? Com o Beto a gente vai trocar as placas do Jeep, tem como? Tem, pai, vamos lá Já vai sair já Jogo rápido com ele aqui Acho que Deus veio aqui pra não deixar a gente andar com o Felipe no toque Vamos lá, Adalto, não sei eu não toque Mais segura Tô falando, pai, Deus Você vai sair rapidinho Essa cena ninguém vê, Felipe Franco brincando Olha isso Quem é mais criança, quem é mais cachorro ali Tá, Luque, vai lá, vai Vai lá, ó A vida tá fácil, hein, pai, ó Tem cortador de cabelo Tem sushi, tem pits, tem mulher Quer mais o quê? Rapaz, pergunta difícil, hein Eu não quero mais nada Você deu cabelo liso ainda ou você alisa o cabelo? O quê? Nunca alisou o cabelo? Não Salvou, hein, pai Mas peraí, quando o cara é feio, pelo menos o cara tem que ter o cabelo bom, né Tem alguma qualidade É, não vai assim também, não Verdade, o Charles tá deixando ele mais bonito Pouquinho mais, né Eu tinha até pitado o meu cabelo, estragou, pô Tava voltando agora O liso que era Caralho, Deus te abençoe no cabelo, pai É, teu sonho é ter o meu cabelo, né É, eu falo Sério, velho, tu tem sonho, tu sonhava que o teu cabelo morre? Será que a gente vai ter outra vida pra ter o teu cabelo? Mas tem implante, pô, também Não, mas não liso, né Tem, pô Tem mesmo? Tem, pô Opa, então Vou correr atrás disso aí Isso, galera Tá tendo uma avaliação de físico aí, ó Felipe Franco Tá avaliando Olha que legal, mano Cebola alta, pô Ainda mudou Pô, felizão, hein Mas meus amigos colando aí em casa Hoje o Felipe tá, mano Você nem tem o que falar, fãs Ariane colou Pô, Felipe Franco Meu pai colou Porra, é só progresso E aí, Felipe O que você achou da Mansão Hype? Resume pra nós aí, pai O que você acha que tá faltando? Eu acho que falta organização nos aparelhos É a primeira coisa que eu percebi Porque eu senti que todo mundo que eu conversei Tem um pouco de dificuldade pra treinar Acho que se a gente organizar eles de uma maneira mais interessante ali Conseguem ter uma especificidade melhor do que vai fazer nos treinos Treinou hoje? Hoje não Mas e o que você achou da Mansão Hype? Ah, muito louco a goma, né Não tem nem o que falar Essa aqui é uma goma, nossa, linda, né Não tem nem o que falar Agora a reunião Eu acho assim, tipo assim Eu senti um ambiente mó gostoso, sabe Eu, aos poucos que a gente foi indo lá na Mansão Maromba É o pessoal O mesmo pessoal que eu conheço lá E tá aqui Então tipo, ficou um ambiente da hora Porque eu falo todo mundo Todo mundo de boa Não ficou meio que um atrito entre pessoas igual acontecem nas casas Eu não sei, eu não convivo, né Eu não sei o que acontece Mas eu já sinto que tá de boa Não, porque eu tô me explicando Porque você vai saber o que acontece E aí, Alemão? Muito bom aqui, mano Da hora, bonito Tá bem organizado e limpo A louça lavada Eu sou chato Sabe o que eu percebi, mano? Aqui não é o Felipe Franco Aqui é o Felipe, mano Vocês perceberam isso? É o Felipe Murakami O cara tá Você tem ideia, galera Ele entrou em contato Separou um O que que foi, pai? Deixa de segredo, pai Deixa de segredo? Deixa de segredo, pai Demorou Hoje nós vamos fazer o que o Toguro falou em todas as lives E hoje nós vamos pôr fogo no teto E tal, homem Vamos pescar o peixe Fazer o sushi do Toguro Foram pescar lá no Chile Que ele tava falando Que a coisa que eu achei que faltou É que o Toguro falou Cinco horas da tarde Que o peixe tava chegando Mas são sete e meia Foram pescar o peixe Ainda bem que eu sou um cara precavido Em relação às minhas refeições todas Eu cumpri hoje Com muito orgulho Eu também Tá vindo Então O peixinho é sempre bom Bem-vindo aí, né? Tá vindo Só o treino que eu fiz um off Hoje que eu sabia que ia pegar a estrada Tudo Tirar uma onda de vários vídeos A gente vai gravar outro vídeo E é isso, mano Mas tá da hora O likezão aí Estouro, strong Venha O que que você achou do Felipe? É o Felipe aqui, né, mano? O que que é isso, Tom? Não dá? Diferente? É Isso, sim Muda Muda, né? Aqui a gente É só menos pessoas A gente fica mais unido Não sei Eu acho que a gente fica mais à vontade Eu senti ele mais à vontade O que que você achou do Felipe Franco? O que você achou dele? Eu acho que um cara legal Descontraído Hã? Não, descontraído Eu tava dançando ali Dançando? Eu tava vendo Imita a dança dele Não Fá rapidão Não Vai Não, faz aí você Faz a sua, então A dança pra ele ver Vai, sai Não é minha Não é minha É do Pacheco Ué, dança sentado? É, sai É, não, deu pra fazer É que assim, ó Ele fica fazendo assim, ó Tava tendo uma festa Olha lá Pode falar Tava tendo uma festinha E aí, do nada Todo mundo olhou pro lado Ele tava loucão Assim, no cantinho da festa Tipo o dono da caixa, né Não vai na caixa É Então é isso Então, menino Você, tá esperando o sushi também? Eu tô Tô esperando Não tá meio texto Isso, galera Ele ficou louco Nós aí Toca Saberá, saberá Também, ó Tá bicuda Tá bicuda, filho? Foi de tempo Você tá bem? Tô bem Tava com saudade daqui já? Tão bem Que bom Tão bem Tão bem Como assim, tão bem? Tão bem Não entendi Tão bem Tão assim, tão bem Tão bem E aí, lá Aí, lá, vem O que você acha do Felipe tá mais solto, não tá, pai? Desenrolado Tá mais Felipe do que Franco, né? Porra, mano Eu não sei o que falar Porque eu conheci ele agora, né? Mas eu tô sentindo Eu tô sentindo ele mais leve De alguma maneira Mas a questão é Por que você acha que ele tá leve? Porque ele tá solteiro? Será? Por que você acha que ele tá leve? Também, mas eu acho que a mansão, né? Atrai a parada, entendeu? Tipo, você tá mais solto Você acha? Eu acho Eu acho Eu acho que você tá mais comunicativo Tá mais brincarão Fico feliz, mano Eu, pô, tô tentando me soltar, né, mano? Tô tentando Ah, a mansão Não só mansão, mas pessoas Quando você tá perto de pessoas boas do lado Parece que você fica leve O ambiente fica leve Tudo fica mais tranquilo Quando você trabalha com o C Gosta também, enfim E a gente tava conversando aqui Sobre ele passando mal Com os pé-treinos Que ele tomava nas antigas Felipe? É Quixi Não, Felipe Isso aqui, você não tá aqui, ó Eu? Você tomou o pé-treino? Ah, isso que é engraçado é o Felipe Franco Esse cara que tomou o pé-treino Tava contando Como é que você fez? Fala aí Senta aí e mostra ali Como é que você fazia Na academia Conta do pé-treino Orelha formigando Esse cara é engraçado, pai Mano, ele é corretor Amigo nosso aí E... Você acha que ele transmite pureza no olhar, pai? Mais do que isso, mano Tipo assim, ele é um cara que Porra, mano Eu não conseguiria fazer maldade com ele Não, pai Porque ele é um cara que E olha que eu Eu sou maquiavélico Não é que eu faço maldade Mas eu sou uma pessoa que Eu entrego o que a pessoa entrega pra mim E porra, tá maluco Ele é um cara que Pô, irmão Meu, ele pode fazer a merda que for pra mim Não vai fazer merda com ele Mas ele pode fazer a merda que for pra mim É que o cara, você tá maluco? É um cara que Pureza, sei falar Tem gente que você Que conhece de longe Que é pureza, né, irmão? Então, tá maluco O Dalton é... Obrigado Já virou nosso irmão já Obrigado por essa consideração Aí, ó Olha lá, pai Caramba É uma satisfação Agora, e tipo assim Depois que eu falei isso Eu tenho certeza que A próxima casa que ele vender pra mim Vai ser muito mais barato Porque foi muito legal Amizade é pra isso mesmo Amizade não é só pra Pra gente levar pra frente Uma amizade é pra vender as coisas Mais barato pra gente Ah, então é sem tensão Então é isso, cara Tá rolando Tá rolando Tá acontecendo As motocas tão aí Filho franco tá mais solto É isso, mano Tamo aí, tá rolando Tô finalizando o vídeo, mano Mano, felizão Finalizando aí Os meus brother aí gravando Uma pessoa na casa Sabe? E tudo acontecendo, mano Vários projetos Várias... Várias ideias Muita coisa boa Tem a... O game pra acontecer também Acho que vai ser uma puta jogada aí no nosso canal Eu só queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Tô com a rinite atacada também E... Feliz, mano Não sei Graças a Deus Tava com aquele sentimento, né De peso A semana que eu passei na mansão Maromba É... Porra Refletir pra caramba Então a mansão Hype também tá acontecendo Batendo 5 milhões de acessos aí já nesse mês no canal E, mano Felizão, mano Felipe tá aí Anão tá aí A Índia tá aí As pessoas todas tão aí Então deixa o like Deixa o comentário Fideliza Muito conteúdo pra vocês Próximo vídeo Ver se foi o Felipe Franca analisando O shape de algumas pessoas aí no canal Já deixa o comentário Já deixa o like É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau